E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Caldas. Hoje eu vou apresentar para vocês um empreendimento que acabou de ser entregue pela construtora. Ele está localizado na rua T37, bem próxima à Avenida T-33. Então logo na entrada nós temos uma torre única com a fachada moderna e imponente e um projeto bem exclusivo, pois terá apenas dois apartamentos por andar. E olha esse hall de entrada com o pé direito duplo, com essa decoração muito bonita. Aqui nós temos acesso aos três elevadores, sendo dois sociais e um de serviço. Lembrando que todos os apartamentos têm elevador privativo. O empreendimento segue o conceito de condomínio-clube. Tem uma área de lazer completa que está sendo entregue, equipada e imobiliada pela construtora. Então para vocês se situarem no vídeo, eu comecei a gravar saindo do elevador privativo. Lembrando que nós temos dois acessos ao apartamento, o acesso pela área de serviço e o acesso social, pelo elevador que dá acesso direto à sala. E aqui nós temos a segunda entrada do apartamento, que dá acesso direto à cozinha. Banheiro de serviço, área de serviço e a laje técnica para a instalação dos condensadores e dos ar-condicionados. Então aqui nós temos um apartamento de 223 metros quadrados, com uma sala bem ampla, uma vista incrível, sem vizinho de frente, por ser um apartamento do 22º andar. São três suítes plenas, mais escritório. Então caso vocês tenham interesse em conhecer esse apartamento, vou deixar meu telefone na descrição do vídeo e vou aguardar o seu contato para a gente marcar uma visita. e vou aguardar o seu contato para a gente marcar uma visita. E aí 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 E aí